O governo do estado vai liberar uma verba, é para a nossa saúde, a saúde aqui de Itajaí. O repórter Farlene Serra e traz as informações. Traz aí, Farlene. Um pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais foram liberados pelo ministro da saúde, Ricardo Barros, em encontro com prefeitos e gestores, realizado em Florianópolis, na última sexta-feira, dia 27 de janeiro. A verba, que já estava aprovada e faltava emissão de portaria, será destinada ao custeio dos leitos do Hospital Pequeno Anjo, custeio dos leitos complementares do Hospital Marietta Konder Bornhausen e 137 mil reais para reajuste de tabelas de procedimentos de oncologia. De acordo com o secretário, toda ajuda é bem-vinda, mas aproveitar a situação, o encontro com o ministro da saúde, Ricardo Barros, para pedir reinvestimentos na área da atenção básica, já que o município não consegue atender toda a população. Nós entregamos as prioridades iniciais, no valor mais ou menos de 10 milhões de reais, para o fortalecimento, tanto da estrutura, quanto também para a questão do fortalecimento financeiro, da manutenção dessas equipes, uma vez que nós precisamos ampliá-las. Secretário, hoje com a estrutura que Itajê possui na área da saúde, ela está conseguindo atender quantos por cento da população? Na atenção básica, a nossa cobertura da atenção básica, com as unidades da equipe da saúde da família e com algumas unidades próprias do município, apenas 70,9%. E em relação aos números de consultas e exames pendentes, o secretário, que também é médico, afirma que mutirões não estão descartados, mas é preciso um trabalho conjunto para solucionar a demanda reprimida. Mas não adianta nós eliminarmos, através de mutirão, a lista apenas de exame ou a lista apenas de consulta, se nós não tivermos isso num conjunto. Então nós precisamos ter um começo, meio e fim. Então nós precisamos começar com a consulta médica, depois que esses médicos se comprometam a pedir os exames e confirmarem a necessidade desses exames, e os exames que forem positivos, que os médicos se comprometam a dar seguimento, quer seja clínico ou cirúrgico. De acordo com o secretário, uma nova unidade deve começar a ser construída em breve, na localidade do Rio Bonito, e beneficiar milhares de pessoas, que espera uma reestruturação de verdade na área da saúde. Eu acho que tudo. Atendimento, médico, enfermagem, acho que tudo. Para mim está faltando tudo. Tem uma reestruturação de tudo, atendimento, remédio, né, porque tem muitas vezes que precisa e tal. A mocha está chorando lá já. E tudo, né, não só em Itajaí, como no Brasil, né. É uma calamidade. Olha, precisa melhorar muito é os médicos. Eu acho que precisa ter mais médicos, e médicos um pouco melhores, né, que tem uns que são péssimos. Nas duas primeiras sonoras, com os dois primeiros entrevistados, observamos que eles falam do atendimento. É o que o secretário já falou aqui, que se a pessoa chega num posto de saúde, numa UPA, onde quer que ele vá, se ele já é bem atendido, parece que 50% do problema dele já foi solucionado. Problema é o atendimento. E há uma reivindicação por parte da Secretaria de Saúde, também do secretário, que quando isso ocorrer, tu não fala nem com o enfermeiro. Você não fala nem com o médico. Você vai prontamente procurar a coordenadora do posto. E relata. Vai atrás dos seus direitos.